Salve, salve, gang! Estamos aí com mais um Reactizada daquele JTEC, certo? A musiquinha do Maska acabou de sair aqui, ó, Young Maska sem simpatia. Vídeo oficial, estreou há 4 horas atrás, bora lá, bora ver da melhor forma. Link da música vai estar na descrição, link do meu Insta vai estar na descrição. Se você tá chegando agora aí, fortalece no likezão, se inscreve aí pra ter aquela força. E queria agradecer pra geral que tá chegando junto aí, que tá compartilhando o vídeo, que tá se inscrevendo aí, que tá deixando o likezinho daquele jeito. E comentando aí, fortalecendo. Comenta aí também, tipo, vídeo pra mim reagir, essas paradas aí, pô. Bora lá, bora lá da melhor forma, Young Maska sem simpatia oficial o vídeo. Saiu no canal do Maska há 4 horas atrás, então bora ver, bora lá ver da melhor forma. E é isso, tamo junto. Aquele pança aí, bora lá, bora ver. LR, solta o bicho que machuca. Fica um drill usado, né? Dá pra ler o tex. Ela sentiu. Você fala na net de frente, você finge que nem me viu. Meu bonde é pesado, duas ligas, só me você bolha no rio. Meu eyes brilhando na tela, vocês me invejam demais. Meus mano ganhando dinheiro, vocês só ficam pra trás. Eu ouvi dizer que você disse que ia me pegar. Vamos ver se vai, tô com meu mano no banco da frente. Me deixa nois amados. Me conta os dois que nem pelo lado. Meus mano já tão preparado. O cruzeiro já tá da peitado, se prota vai ser varado. Eu ouvi dizer que você disse que ia me pegar. Vamos ver se vai, tô com meu mano no banco da frente. Meus dois amados. Me conta os dois que nem pelo lado. Meus mano já tão preparado. O cruzeiro já tá da peitado, se prota vai ser varado. Vai, LR, solta o bicho. Deixa o likezinho aqui, né? Vou ficar de verdade. É isso, Gameflow. A musiquinha ficou muito style, mano. Pique um drill usada. O Mask fazia hora que não soltava uma musiquinha boa pra nós, né? Soltava uma música. E agora soltou daquele JPEX. Se bem que ele soltou um tempinho atrás aí o álbum dele, pô. O Mask quebra demais. E é isso, rapaziada. Pique um drill usada. Yogi Mask sem simpatia. Acessem aí. O link da música vai estar na descrição. Escuta lá, escuta muito. O link do meu Insta vai estar na descrição também. E se inscreve aí pra fortalecer. Deixa aquele likeão forte. E é isso. Tamo junto. Valeu.